Oi, meus amores! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer essa linda flor, que eu vou colocar nesse tapete, no jogo, no kit de tapete espiral, espiral. Então, eu vou estar usando essa flor, e nessa aula eu vou ensinar como fazer ela, como que a gente confecciona ela. Então, nessa aula, eu vou ensinar somente a flor. Tá bom? Espero que vocês gostem. Compartilhe o vídeo, me segue nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tem minha página também. Eu vou deixar, vou aqui na descrição desse vídeo, os links pra você estar acessando, né? E pra fazer essa flor, eu usei essa linha amarela. Esse é um amarelo bebê. O tamanho que eu uso é o número 6, né? Esse número 6 aqui, como eu falei, que ele é um bebê amarelo, um amarelo bebê. Falei ao contrário, né, gente? Desculpa aí. A numeração e o número da cor dela é o número 400, mas aí vocês podem estar usando qualquer tom, né? sendo um amarelinho assim, né? E também, essa pérola é de tamanho 8. Se vocês quiserem estar usando o tamanho 6 também, ele é um menorzinho, um pouquinho, mas não tem problema. E eu usei a de 8, número 8. E esse azul aqui, esse aqui é um azul mesclado, né? É do barroco, né? É esse barroco, a cor dele, se vocês quiserem fazer nesse mesmo tom, né? É a cor 94, 82. Esse aqui é o lote. É um barroco, mas não necessariamente precisa ser o barroco. Vocês podem usar a cor e a linha e a marca que vocês quiserem fazer, né? E pra estar fazendo essa folhinha, né? Essa folhinha aqui, eu usei essa duna. Eu usei a duna nesse mesclado, que ela é uma cor mesclada também, né? Nesse tom aqui, ó, 93, 91, né? Aí, ó. Eu acho esse verde muito lindo, viu, gente? Muito lindo mesmo. Então, esse aqui são as cores de linha que eu usei, né? Pra gente tá fazendo essa flor. Vocês vão precisar da tesoura, vocês vão precisar, se quiser colar, de uma cola também, pra estar colando. E de uma agulha, pra costurar, se vocês precisam, né? De uma agulha. E eu usei a minha agulha de fricô de número 3. Eu uso essa de número 3. Não sei se vai... Deu pra ver, né? Aí, de número 3. Mas, se vocês quiserem, tá usando a de número 4, a de número 3,5, né? Vai ficar um pouco maior, é claro. Mas, dá também. Eu gosto de usar essa de número 3, porque aí fica menorzinho o trabalho da gente. Então, é isso. Vamos à aula de hoje, então? Então, vamos à nossa florzinha. Com o fio amarelo, faz a argolinha, o anel mágico e fecha ele com um pontinho baixo, mais uma correntinha. E dentro, vamos levantar 14 pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze. Puxa, fechando bem o círculo. O máximo que vocês puderem aguentar fechar. Então, chegando aqui, vamos unir a nossa volta com ponto baixíssimo. Vamos fazer, então, uma, duas, três. Vamos, argolinha, né? Com três correntinhas. Pula um, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três. Pula um, no próximo, um ponto baixo. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Já aproveita e esconde esse fio, tá, gente? Sete vezes. Vamos fazer sete argolinhas com esse fio amarelo. Esse é um amarelo bebê. Feito as sete correntinhas, as sete argolinhas, né? De espaço, assim, vocês cortam o fio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se vocês quiserem que os seus... A sua flor fica maior, aí só colocar mais pontinho baixo, viu, gente? Então, aqui, corta o fio. Esse fio, o quê? Esse amarelinho é só o miolinho mesmo da nossa flor. Aqui, vocês fecham. Arremata, puxa, né? Toma cuidado pra não desmanchar, viu, gente? Aí. Então, agora, eu vou usar... Esse aqui. Esse tom azul. Pega a linha. O tom azul pode amarrar em qualquer um, viu, gente? Qualquer um lugar. Vou amarrar ele aqui. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, seis. Vamos levantar. Um. Vamos levantar seis pontinhos altos. Então, eu já fiz... Eu já construí um, a correntinha, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontinhos altos. Terminando as seis, aqui, ó. Uma, duas, três. Vira o trabalho. Em cada pontinho de base, mais um ponto alto. Um. Contando com a correntinha, duas, três... Quatro. Cinco. São seis. Cinco. E um aqui, ó. Cinco, seis. Aí. Feito seis. Duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Pega a laçada. Vem no próximo. Vira aqui, ó. Porque tem que ser... Esse lado aqui, que é o direito, viu, gente? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Esse lado é o direito. Aí, vocês veem aqui. Tem que ficar tortinho, assim. Tá vendo? Olha. Vê se deu pra vocês entenderem. Fiz... Aqui, ó. Terminei as duas correntinhas. Peguei a laçada. Virei o trabalho. Aqui, ó. Vem aqui. Levanta mais seis pontinhos, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, ela é super fácil de fazer. Aí. Seis. Uma, duas, três correntinhas. Vira o trabalho. E em cada pontinho de base, vamos levantar um ponto alto. Então, será seis pontinhos altos. Feito isso, uma, duas correntinhas. Vira o trabalho de novo. E... Aqui, ó. Terminei as duas. Vira. E vem aqui, ó. Vamos repetir. De novo. Vamos repetir. Aí, como que tá ficando? Ela fica tortinha assim mesmo. Depois, eu vou esconder esse fio aqui. Vou fazer mais uma vez. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí. Uma, duas, três. Aqui, ó. Vira o trabalho. Uma, duas. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma, duas. Pega a laçada. Vira o trabalho de novo. E vamos repetir. Isso aqui. Aí. Vou fazer, então, até no meu último. Aí, eu mostro pra vocês. Fazendo a última pétalazinha. As duas correntinhas. Vem. Vem aqui, ó. No pezinho. Das três correntinhas. Faz um ponto baixo. Isso. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó. No pezinho de novo. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No pezinho de novo. Da próxima pétala. Um ponto baixo. Assim. Até contornar a nossa florzinha. Tudo bem. Na que chegar aqui, eu mostro pra vocês. Como pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Cinco correntinhas. Então, essa aqui é a última. Vem aqui, então, no... E faz um ponto baixíssimo. Aí. Agora, vem aqui. E faz um ponto baixo. Levanta uma, duas, três correntinhas. Dentro dessa argolinha, seis pontos altos, contando com a correntinha. Então, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vira o trabalho em cada ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em cada ponto de base, um ponto alto. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E um aqui na correntinha, viu, gente? Pra formar os seis pontinhos altos. Aí. Uma, duas correntinhas. Pega a laçada e vira o trabalho. Vamos repetir essas primeiras pétalas aqui. Pega a laçada nessa correntinha. Vamos construir. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontinhos altos. Três correntinhas. Vira o trabalho. E ponto sobre ponto. Em cada ponto de base, um ponto alto. E aí, duas correntinhas. Duas correntinhas. Vira o trabalho de novo. Pega a laçada. E na próxima argolinha, vamos repetir isso. Esse aqui. Então, assim que eu terminar, na minha última argolinha, eu mostro pra vocês. Terminar na minha última pétalazinha. Então, terminei as duas correntinhas. Vem aqui na... No finalzinho aqui, ó. E um ponto baixíssimo. E pode cortar o fio. Esconde essa linha. Esconde bem escondido. Ela está quase pronta. A nossa flor. Que vai pra... Pro aplique do... Do nosso jogo espiral. Vem, gente. Então, eu estou ensinando como fazer a flor. Agora, aqui, coloca a... Uma pérolazinha. Pega a pérola. Essa aqui é tamanho 8. Pode colocar na linha. E... Passa aqui, ó. E amarra. Eu amarro aqui, porque... Vai ficar escondido mesmo. Então, não tem problema vocês amarrarem, não. Tá bom? Amarra bem firme pra não soltar. Corta. Quer dizer, passar uma cola... Uma cola também? Isso é só uma opção, viu, gente? Se vocês quiserem passar a cola... Põe a cola aqui. Aí, bem mesmo. Aí, fica firme. Põe dos dois lados. Aí. Aí, fica... Aí, ele firme. Aí, ó. Agora... Aí, tá pronto. Tá vendo? Essa aqui é a flor... A folhinha, né? Que a gente vai usar. Eu já tenho o vídeo aula dela. Tá na descrição desse vídeo. Aqui. Então, aqui eu vou ensinar pra vocês somente como emenda. Né? Que, ó. Já emendei essas. Que vai ser... Quatro folhinhas. Eu já emendei essas daqui. Então, é... Mas, é a mesma forma. Então, eu vou ensinar como emendar do mesmo jeito. Que vai emendar essa. Vocês emendem essas outras, né? Então, é aqui. Eu vou ensinar a última. Que é mais complicado. Só que você... Tem um detalhe que vocês olham. Essa parte aqui é o direito. Essa parte é o avesso. Tá vendo? Que o avesso, ele é menorzinho. E o direito, ele é maior. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Aí, ó. Tá vendo? Pra que fique tudo de um lado só. Tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui, então... É o avesso. E essa parte é o direito. Então, direito com direito. Você vai colocar aqui. Acerta, né? Porque tem que ser ponto sobre ponto. Pega a linha com a agulha. Tem gente que já vai fazendo as folhinhas e emendando. Mas, aí, no meu caso, eu deixei pra emendar depois. Vou passar a agulha aqui com o fio. Deixar esse pedaço sobrando. Vou voltar. Tá vendo? Que eu vou voltar pra beirada. Segura, porque senão, na hora que for puxar a linha, ele vem junto. Então, é só ir costurando. Chegou no finalzinho aqui. Agora, a gente desce, volta costurando. Isso aqui é só um arremate, viu, gente? E aí, vamos voltar fazendo a costura. Não tem problema esse fio estar aparecendo, porque na hora que for pregar ele, nessa folhinha, ele vai ficar por baixo. Ele vai ficar escondido. Tá vendo? É só vocês irem... Aqui, ó. Pega um fio com uma... Aqui, ó. Um ponto com outro ponto, passa a agulha e vai costurando desse jeito aqui. Até no último lá. Então, vamos lá. Então, é desse jeito que costura, né? Vocês costuram essa, essa e essa. Mas, dessa forma aí, como ficou do lado direito, né? Então, tá. Aqui, como é a última, vocês veem aqui, ó. Assim, ajeita aqui, bem ajeitadinho. Vamos continuar aqui. Se não quiser deixar esse buraco, tá vendo? Tá sobrando um buraco? Aí, você já aproveita e já vai fechando esse buraco, tá bem? Não sei se eu aqui não tem problema aparecendo. E aí, vai fechando o buraco aqui. Isso. Aí, já cheguei do lado de cá. Agora, tá vendo? Cheguei do lado de cá. Agora, aqui, então, é só, vamos fechar esse aqui. Aí, pegou. Agora, é só subir. Igual do outro lado que nós fizemos, viu? Junto os dois pontos, um ponto do lado de cá, o outro do lado de lá, e passa a linha. Vou... Como é do mesmo jeito, eu vou subir até que chegar aqui. Aí, eu mostro pra vocês. Aí, terminei aqui. Eu não vou cortar esse fio. Só deu um arremate aqui, ó. Não vou cortar ele, porque a gente vai pregar aí, aqui, né? Na... Na nossa capa. Então, com essa mesma linha, eu vou... Que eu vou costurar. Então, não precisa cortar. Tá bom, gente? Tem que deixar essa agulha aqui. Pode deixar esse aqui. Deixa a parte. Aí, nós... Vocês vão fazer a flor. Pra tá pregando aqui. Tá bom? As folhinhas. E... Prega ela aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. No meizinho. Só pra ela não soltar. Tá. Aqui, ó. Aí, gente. Tá pronta, então, a nossa flor. Eu... Eu... Que eu vou colocar no... No tapete espiral. Tá vendo? Isso aqui, então, é a flor. Que eu vou... Que eu vou tá usando no tapete. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esquece de clicar em gostei. Compartilhe o vídeo. Você ainda que não é inscrito aqui no meu canal. Inscreva-se. Pra vocês ficarem sempre por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.